Olá pessoal, pra você que nos acompanha, os 94 deputados estaduais eleitos ou reeleitos por São Paulo, em outubro passado, vão tomar posse oficialmente no mandato nesta quarta-feira, 15 de março de 2023. Isso porque antigamente, final da década de 60, mais exatamente em 1969, a posse era numa única data entre executivo e legislativo e a data era 15 de março. Houve tentativa depois de modificar essa data, mas desde o final da década de 80 está estipulado como uma proposta o 15 de março. Lembrando que, embora seja uma data completamente atípica, o presidente já tomou posse, governador já tomou posse, deputados federais também, esse é o último ano que acontecerá isso. A partir da próxima legislatura, em 27, a posse dos estaduais será 1º de fevereiro. Veja os nomes do ABC. Ana Carolina Serra, do Cidadania. Altair Moraes, do Republicanos. Atila Giacomucci, Solidariedade. Carla Morando, PSDB. Ediane Maria, PSOL. Luiz Fernando Teixeira, PT. Rômulo Fernandes, PT. Teunílio Barba, PT. E Tiago Auríquio, PL. Repórter, Leandro Amaral.